Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é a Olippi E você está no LPM Play e se liga só galera, começou o nosso vídeo de GOTO STRAIGHT 2, garoto espertinho, é isso mesmo né Novo jogo aí de mundo aberto galera, então vamos ver Já falo hein mano, o gráfico aqui das texturas ó, tá no máximo hein meu Vamos ver se vai bugar, o que vai acontecer meu Vamos ver como é que acontece aqui, start game, new game Vamos ver como é que vai ser esse negócio aqui galera Esse joguinho aqui que promete ser da hora hein meu Vamos ver como é que vai ser esse jogo aqui garoto espertinho Vamos ver No verão 2018 Algumas coisas não está no máximo vocês viram ali né Devia ter colocado subtítulos hein Selecione seu personagem O louco joão Vamos ver esse primeiro carinha aqui Começa grava começa a passar carro, nossa do churros mano Aeroporto central vamos ver Eu acho que meus coisos são muito pequenos Vamos ver como é que vai ser esse negócio Espero que não bugue meu áudio aqui Vamos ver Vamos ver como é que vai ser, agora o jogo vai travar pra penga hein, se tiver muito pesado aí eu vou fazer outra coisa mano Muita miséria Muita miséria Isso apareceu no armatriz aqui mano Muita miséria Muita miséria Muita miséria Caraca o gráfico é doideira hein mano Como é que gira, deixa eu ver Como é que gira, deixa eu ver Ixi, você não consegue andar Deixa eu ver Muita miséria Deixa eu ver se aparecem algumas opções aqui Deixa eu ver o mapa E rapaz, o mapa é vulgar geral Se eu estourar aqui Algo vai acontecer O carro que a Edna serviu para almoço ontem Não foi Eu pergunto o que a mamãe está fazendo agora Caraca, vários bugs do milênio Esse jogo aqui deve ser um pouco pesado hein meu Tem até um turbozinho aqui Deixa eu ver Deixa eu ver o que é o turbo Tá miséria, olha o turbo, olha o turbo Tá ferro mano Pesadão mano Ó Vamos ver galera Quebrando hein galera Vou começar a trazer pra vocês aí jogos de Android Então deixa o likezinho aí Caraca O jogo é pesado galera Gravar e jogar mano Fogo meu Meu celular tá é um Moto X Segunda geração Gravar e jogar meu filho Aí exige do aparelho hein Aqui é diretamente no celular que eu tô jogando mesmo Até que não tem muito carro na rua não né O jogo é pesado hein meu Shhh Joguei pesadão demais Deixa eu ver Tem que entrar aqui Só esse negócio pra você andar aqui Que eu acho meio escroto mano Deixa eu ver Pra andar eu acho escroto mano Caraca os cachorro tá piruleta mano E eu vou ter que fazer o que aqui Nossa mas o O gráfico das coisas Ah deixa eu ver Pera meu filho não vira tudo não Tem que ir dormir será? Caraca os cachorro ficou doente Ajuda Ah e eu tenho que fazer o que? Tem que observar? O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Isso aqui não faz nada John Ah então eu tenho que fazer o que nessa merda? Será que aqui abre? Deixa eu ver Então O que que vai ter que fazer? Hum Ah Era só pra conquistar a casa né Meu Deus É até helicóptero mano Bora de helicóptero pra ver Ah até aqui Ah aqui vai ter que comprar Putz até o carro mesmo tem que comprar mano é Tudo tem que comprar Ah Isso aí trolou Ah Ah Vai ter que fazer Fazer missões de táxi Caraca quando começa a gravar nem começa a passar com o carro de chuva Vamos ver Você quer ganhar dinheiro? Vamos ver Vamos ver O som do jogo não sai tá galera Porque isso aqui só sai só se você Tiver uma placa de captura tá Para celular mano Coisa que inclusive eu não entendo Nem sei como direito os cara faz né Isso demora pra frear hein Vamos ver Estou do torto Meu Deus Que que é isso? Tem uma academia ali? Ah Mas se sair do carro vai dar missão Fired eu acho né Como é que eu faço pra pegar a pessoa? Vamos ver Não, vamos ver a academia Vamos ver Vamos ver Vamos ver a academia Vamos ver a academia Vamos ver como é que é a academia Imagina o helicóptero que não deve bugar mano Ver a vista por cima Ai que vai bugar geral Ah nossa academia acho que não dá nem para interagir se pá Tem umas moça Tem umas moça aqui né Olha lá Dá pra interagir no supino ali Na esteira Só que eu não gostei que quando você faz assim ó Gira muito mano as vezes Deixa eu ver Tem umas mulherzinha aqui Que é zumba né Que não dá pra fazer nada Caramba Caramba meu Girou automaticamente Que que é isso? Coloque no supino Vamos ver O que que tem que fazer Ah Vai fazer automaticamente né Tá certo Aí vai aumentar né Speed Power Time Time É o tempo que a gente vai fazer né Será que ele vai ficar mais forte? É nem vamos ficar fazendo muita academia Academia aqui não A gente vai ficar Caçando muito tempo aí Vocês viram como é que é a academia né Nossa O helicóptero deve bugar demais o jogo em Ixi Pior que agora meu táxi Vai ter sumido também né Agora bugou geral Olha lá igual o cara lá pesadão pro meu jogo Não ganho dinheiro aqui Vamos ver Pior que não dá pra olhar pra trás não mano Será que tem que atender quem aquela mulher ali É como é que eu faço mano Dá pra dá pra Fazer uma buzinada? Deixa eu ver Vou ter que ir pelo outro lado Todo mundo é tão maluco nessa escola Vamos ver Não dá pra você enxergar de outra vista mano Aí é foio game Essas... Esse aqui é o que é? Esse aqui é o que? Ah Essa aqui é a câmera do jogo É Mas não dá pra virar pro outro lado galera Tem boi que não tem tempo né Talvez eu deixe um barulhão que faz o táxi. Vixe, aí trolou pra caramba, mano. Dá uma fé, eu vou com geral, mano. Putz, eu vou ter que... Ah, então eu vou ter que subir por aqui, mano. Uau, isso é apenas rivetando. Ah, não, acho que vai... Ah, não, por aqui vai dar, pô. Nossa, eu vou tudo por aqui, mano. Que isso, mano, tem uma rampa aqui, mano. Não é a Hot Wheels não, meu. É, aparentemente esse jogo aqui é focado mais nos carros mesmo, né. Acho que nem sei se tem arma esse jogo aqui. Acho que não, acho que é só pra dirigir mesmo. Nunca. Eu vou te sentir depois. Até lá. O que é o dealio? Sempre ganha. Deixa eu ver se eu sair e entrar do carro de novo. Se vai aparecer alguma coisa. Se vai aparecer a mesma mulher lá. É, pode ser que apareça a mesma, né. Acho que onde que tá a direção ali do negócio. E é, não sei se, mas não é a montanha-Russa? O que é a montanha-Russa? Não, é o que é a montanha-Russa? Eita, ferro. Vamos ver. Esse bagulho aqui tem que se jogar com coisa. E, como é que eu faço pra interagir? Eu deveria estar capaz de chegar com algo pra fazer. Eu estou tão ansioso, Rafa. Ah, estamos andando aqui, galera, de montanha-russa. É uma maneira bem diferente, né? Será que dá pra morrer? Tá pegadando de queda, não existe. É, galera, esse foi o videozinho que eu tava testando aqui, esse jogo delícia aqui, velho. É, o jogo que é focado mais em carros e tal, né? Esse jogo aqui não dá pra comprar nada ainda. Eu queria saber como é o helicóptero só, né? Porque imagine, você tá bugando no chão, imagine dirigir um helicóptero, mano. Ai, que deve bugar mesmo. Ai, deve bugar geral. Eu não sei nem como que salva nesse jogo aqui. Ali vocês viram que não dá pra interagir, né? Vou começar a fazer vários jogos de Android, galera. Amanhã vai ter o video de Blade 2, tá? Novo jogo aí que promete coisa pra caramba. O Blade 2. É estilo Lineage, mas não tão automático, né? Vai ser show, galera, no video de amanhã, tá? ForteCraft eu vou trazer sim essa semana, mas primeiro eu vou trazer outros videos de outros jogos, tá? Senão eu vou ficar sempre trazendo só o único jogo, tá? Só o ForteCraft e tal. Entendeu? Ai eu vou fazer isso aí, galera. Vou começar a trazer vários jogos de Android. Só os jogos de lançamento, né? Só algum jogo aí que lançou recém, né? Agora, quando eu lançar o Fortnite Mobile para Android, eu vou trazer esse rodado no meu celular. O Ark, quando eles disponibilizar no Ark um pouco mais leve, tá? E aí, certamente, eu vou trazer pra vocês, tá? Trazer só jogos recém, né? Talvez vai ter uns vídeos de Grand, pelo menos, né? Belezinha, então? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Oh, Turbo, oh, Turbo. Deixa eu ver outra câmera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu. Falou. Tamo junto aí, galera.